Outra cidade afetada pelas fortes chuvas é Freio Inocenso. Eu tô falando que é pra todo lado? A Defesa Civil Municipal se mobiliza pra ajudar a população. A coordenadora Cristina Souza, ela vai contar detalhes pra gente aqui no Balanço Geral. Põe ela pra falar. Estamos aqui às margens do Rio, alertando a população o aumento significativo que teve. Já retiramos algumas famílias dos locais atingidos. Se você é de alguma área de risco, você pode entrar em contato com o número que vai estar abaixo. A Defesa Civil está preparada junto com o pessoal da Prefeitura pra poder atendê-los na medida do possível. Só pra vocês terem noção, isso aqui é um loteamento. Olha o aumento do nível do rio. Então a população já está alerta e estamos aqui. Vamos embora trabalhar junto com a população. E ela estava com 60 centímetros. Hoje ela se encontra com 1 metro e 15, 18 por aí. Dali dá pra você ver o quanto o nível da água está subindo. Aí vai subindo, né? Aquela questão de vazão da água também acaba sendo mais lenta. Porque onde os córregos vão afluir, a água está mais alta também. Então é bem lento esse processo de descida. Mas já pra subir, né? Sobe de uma vez, né? Então é bem lento esse processo de descida.